Gente, eu estou preocupado com esses homens. Eu estou muito preocupado com esses homens. Agora eu quero responder algumas perguntas. Vamos para as perguntas de hoje. Esposa gestante, sem vontade de ter relações, marido tem vontade. Deixa eu explicar. Isso eu posso falar porque eu tenho dois filhos biológicos e um que nós adotamos. Mas eu tenho dois filhos biológicos. Então a minha esposa ficou grávida, passou por esse seu problema e como é que nós resolvemos isso? Quando a minha esposa estava grávida, é claro, diminui o desejo muitas vezes. Diminui o desejo. Só que a minha esposa, por me amar e compreender que era importante para nós, ela trabalhava a cabeça dela e mesmo sem vontade, ela entendia que ao começar, sabe, carinho, carícias, beijos e toque, a vontade ia vir. E acontecia isso. Então, se você trabalhar sua cabeça e se esforçar, a vontade vai vir, o desejo vai vir. E aí é bom para os dois, não deixe o seu marido um longo tempo sem sexo, porque isso vai ser prejudicial para vocês dois, tá? Bom dia, pastor. Casado há seis anos, meu marido fica meses sem me procurar, somos evangélicos. O que acontece? Gente, eu estou preocupado com esses homens. Eu estou muito preocupado com esses homens. Quantas mulheres aqui escrevendo para a gente que o marido está com preguiça sexual? O que está acontecendo com esses homens? O que está acontecendo? E também é um grande número de maridos viciados em pornografia, masturbação e abrindo mão da esposa. Gente, nós precisamos de um avivamento que traga temor no coração de todos os homens, certo? Vocês precisam procurar ajuda, tá? Por isso que a nossa casa de restauração de casamentos está aberta para ajudar todos esses casais que quiserem vir aqui. Eu sou casado e crente, tem um homem casado também que pede fotos íntimas para mim. Eu canto no conjunto. Meu pai da glória, pelo jeito que isso aqui está acontecendo na igreja, eu não acredito que um homem casado que se diz crente em Jesus, Jesus, nascido de novo, tem esse tipo de comportamento dentro da igreja. Está faltando temor de Deus, está faltando temor de Deus. Eu sou casado e crente, tem um homem casado também que pede fotos íntimas para mim. Agora, irmã, agora eu quero pegar no pé dessa querida aqui. Para um homem chegar a pedir fotos para a mulher íntima, é porque essa mulher deu corda, deu brecha, deu bazão. Qualquer outra mulher séria chamaria a atenção desse cara e cortaria qualquer tipo de fala, de conversa. Qualquer mulher séria, espera aí, espera aí. Quando foi que eu te dei essa liberdade? Quando foi que eu permiti isso? Então, se esse homem chegou ao ponto de pedir fotos assim, é porque houve brecha. Acorda, irmã. Bota um ponto final nisso. Estou gestante desde o quarto mês, meu marido não aceita ter relação comigo e isso tem me preocupado. É preciso haver maturidade, gente. O que eu percebo na maioria dos casais é imaturidade. Quem ama respeita, quem ama compreende, quem ama supre, quem ama ajuda, coopera. Está faltando aqui amor maduro para esse marido. Está faltando amor maduro para esse marido. Dificilmente sinto orgasmo. Meu marido ejacula muito rápido e acabo não ligando muito para o sexo. Ejaculação precoce é um dos problemas de muitos casais. É um dos problemas de muitos maridos afetando o casamento. E os homens precisam buscar ajuda. Eu já falei aqui, eu conheço casais que se separaram porque o homem não quis buscar ajuda. Um homem com ejaculação precoce nem bem começa a relação sexual, termina para ele e a mulher fica a ver navio. Até quando a mulher suporta isso, principalmente as mulheres que gostam de sexo e têm apetite sexual, elas não têm prazer, nunca chegam ao orgasmo, porque não dá com o marido com ejaculação precoce. Então eu te aconselho, irmão, a buscar ajuda, buscar ajuda e resolver isso. Amo meu marido, 23 anos casados, ele é muito ciumento, possessivo e isso me entristece. O ciúme é complexo de inferioridade, falta de autoconfiança, autoimagem, autoestima. Geralmente a pessoa ciumenta, sem motivo, sem causa, projeta no outro algo que está na sua cabeça muitas vezes. Fazer sexo no mesmo ambiente em que os filhos dormem pode. É perigoso, sabe? É perigoso. Podendo tirar os filhos do ambiente onde o casal faz amor é melhor. Até porque eu já vi tantas histórias. Eu lembro de uma história de um marido que contou pra mim que um dia o filho perguntou assim pra ele e pra mãe. Ô mãe, outro dia eu vi vocês dois no quarto falando assim, ai que bom, ai que bom, ai que bom, um em cima do outro. O que era aquilo? Que estava escuro e tal, ele não deu pra ele ver. Olha só que absurdo, você vai estar de repente provocando uma distorção do belo na cabeça da criança que não sabe o que é, que não entende. Não é bom, não é saudável. Então é bom que tire as crianças do ambiente onde o casal faz amor. Entendeu? É bom que tire as crianças pra que haja privacidade para o casal. Tchau.